Eu não vou ter pisado mais na minha Quando as minhas pernas não puderiam me aguentar Levo ao meu corpo junto com o samba Meu Deus de tudo entrego aqui me escusar Vou ficar vendo o povo espirando E fora das minhas pernas não puderiam me aguentar Quando as minhas pernas não puderiam me aguentar Levo ao meu corpo junto com o samba Meu Deus de tudo entrego aqui me escusar Um tanto quanto? Um tanto quanto? O meu bumbum era fácil, mas foi fácil também Eu não me engano É um tanto cirúrgico onde eu me transformei O meu andar erótico com movimentos atônicos Sou um amor de robótico com direito ao reflexo Ser humano, fantástico, concordei esse tanto Foi um moreno simpático, porque me apaixonei Falou gente, e come batapá Você pode ser gótico, ser pântrio e simpático Eu sei quem é Mohamed, tentando camufar Alá meu bom alá, passa bem a barba Arranca o seu pinoide, caúcho também pode Não tem que desfaça, passa uma lógica Ai, 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 clima ginástica Monarca cibernética É um Robocop Gay Um Robocop Gay Um Robocop Gay Ai, eu sei, eu sei É um Robocop Gay É um Robocop Gay Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Eu nunca vi mulher de bigode Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão Genaro, meu bem Ela tava comendo jamelão No mês de setembro não tá jamelão Maria Chiquinha Com os filhos do Senhor Peguei a mão e dá glória a Deus Peguei a mão e dá glória a Deus Peguei a mão e dá glória a Deus Du mano e dá glória a Deus Dos anima e pagos Dos anima e cans and raspi Dos anima e qu Project Dos anima e cans and raspi Dos anima e cans e кур A boca da mulher não tem ninguém Lota, lota, brisa, solta, lota, quem? Esse é da rede de cirula Salve passar a boca na puta Ainda não tem ninguém Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu E o pensamento lá em você, eu sem você não vivo O dia é triste, pouca fragilidade incide E o pensamento lá em você, e todo mundo me divide Longe da felicidade, todas as suas coisas Te desejo como ao ar, faz que tudo é esmaiando a natureza das cores Não te esquecerei um dia, ou nem um dia, espero com a força do pensamento Recriar a luz e vir para você O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile E tudo já será mais que é do peito O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile Fica no fio aí, limpa O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile Meu Deus! O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile Quando eu me peraça admirar, me peraça admirar Me peraça, me peraça, me peraça, me peraça Sem mim nos seus passos, aonde que eu vá Quando você está, eu sinto o seu cheiro O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile O amarelo é o com todas as cores, para o vento e o desfile Um dia, sem ter corcobis, e na fé é a merilo Marilu, 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 de cara de babaca Marilu, 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 de cara de babaca Eu tinha uma paquinha, que se chamava saradinha Um dia, fiquei com fome, e papeia saradinha Uma galinha, que se chamava merilo Um dia, fiquei com fome, e papeia merilo Marilu, 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 minha cara de babaca Marilu, marilu, monta a mão na boca Marilu, 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 de cara de babaca Marilu, marilu, ponta a mão pelo merilo Eu não sei, ela tá aí Tá louco? Tá louco? Temi, temi, temi Temi, temi Temi, temi Temi Temi, temi Temi, temi Temi, temi Temi Temi, temi 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 Olha se tu Tô sentindo Tô sentindo Ai, ai A garota tá pra mim É um biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho Com a Alcabia na armaria Biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho Que na palma da mão se escondia Maria olhou-se no espelho E viu-se quase que espira final Ficou com o rosto todinho vermelho E enfiou o maior do peitado Que gostaria? Que gostaria? É um biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho Que na palma da mão se escondia É um biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho Qual a Alcabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinho tão pequenininho Foi o melhor do peitado Foi o melhor do peitado Foi o melhor do peitado Ficou com a América Foi o melhor do peitado Ficou com o rosto todinho É um biquíni Ele soma do quanto eu achar O que está de passar E eu também Estou em som Estou com vida ou som No peito o coração não vai Mas duas medalhas sim No peito o coração não vai Mas duas medalhas sim No peito o coração não vai No peito o coração não vai No peito o coração não vai Sábado 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 Seu covário curador, me alivia o peito da cruz E seu sangue me aloca, junta pela mão Cuida do meu coração, na minha vida lá O meu discípulo Nossa Senhora, entre a mão Cuida do meu coração, na minha vida lá O meu discípulo O meu caminho Cuida do meu coração, na minha vida lá Sempre que eu canto Põe a sobremissão Põe o meu coração, na minha vida lá Eu sei já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Noi, não deixo de amar Noi, não deixo de amar Quero ir com você, com Deus eterno, pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama, assiste essa chama de amor e querer Só nós dois e nosso caminho, testemunhas para querer Nossos corpos não há de rios, suadinhos de prazer Amor, me leva a paz que tem o que quiser Me usa, me aguça, pois o meu maior é o que quer É ser tua mulher, amor Me leva a paz de mim o que quiser E fica tão difícil dividir Vou sempre de graça, te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo o meu sorriso Acabou, acabou Vamos Caramba, caramba É horror, né querido, se for nem pra engrava É, desculpe Valeu, obrigado, obrigado Aí, doutor Afonso Doutor Afonso, curado Nós temos que ir voltando aí, dar a galera aí, doutor Afonso Preparei teu PTHS pros corros e doutor Afonso Aí, rapaz É o S agora Marilha É o S agora Marilha 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 É o Marilha 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 Cadê esse Sérgio? Esse aqui Marilha Ó Há pedidos, há pedidos pra Sibeli Língua Pra ele não comer aí Põe aí, pra tirar o som do país Que ele vai ganhar Rapaz, rapaz É o S, né Marilha Muito obrigado Marilha 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 Você se viu Marilha Olha só a literatura! Obrigado! Eita! 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 Mani! Quantos? Eita! Eita! Você já começou de escutar Centenas de casos de amor Vai! 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 Caçou Meu pai Todo mundo é igual Meu caso é mais uma banal Mas preste atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai Vai! 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 Eu amo a todas, vou me empregar, se eu pegar no sono, me deite no chão, me deite no chão. Se não der mais que eu tiver, vocês vão embora. Aplausos O que nós estamos fazendo nesse momento, é reunir a família, nesse momento em que a humanidade memora o nascimento de Cristo, para uma pequena reflexão, depois desse congraçamento todo, continuar a gente se encontrando sempre, mas nesse instante tem algo especial que a gente deve dar uma parada e pensar um pouco. Como é muito complicado a gente falar sobre isso, tem aqui três textos por escritos que retratam situações diferentes, que vão colocar a gente em posicionamento de reflexão. Eu acho que cada um de nós tem momentos assim que a gente tem que dar uma parada e pensar um pouco. Nada é melhor do que o Natal, para a gente fazer isso, vai virar um ano, vai virar um milênio, e que a gente, por isso mesmo, aumenta as expectativas, aumenta os desejos, aumenta as esperanças. E se não for através da força, da caixão, da união da família, isso não será possível. E a gente percebe que no próximo ano, algumas novidades vão acontecendo, já vem novos membros da família, estão aí, encomendados, coisas novas, então isso já é um bom prenúncio de novos tempos. Então, eu acho que tem uma mensagem do auxílio. Aproveito também agradecer o carinho e a dedicação. da minha filhinha Carla e toda a minha família, que serei grata eternamente, que Deus abençoe com muita saúde, paz, alegria e muita garra para o ano do Elio. Beijos de ao cima. Um Pai nosso por essa intenção. Pai nosso que te abençoe, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso guardadinho cai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, quebra grande mulher. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e o vosso. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora é como nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom. Mas aqui tem uma mensagem muito interessante. Quando amanhã as luzes estiverem cheias de luzes, as vitrinas enfeitadas com árvores coloridas, homem vestido de Papai Noel passeando dentro das lojas de nós, com vontade de comprar presentes, receber e desejar votos de boas festas, ainda não é Natal. Quando amanhã a decorar nossas casas com pinheirinhos reluzentes, percebermos nos rostos muitos sorrisos, e no coração com indefinida tristeza, ainda não é Natal. Porém, quando amanhã foram retirados os enfeites, terminaram as promoções, os homens voltaram ao trabalho normal, e nós ainda sentimos vontade de celebrar a vida e seguir nosso caminho, sem desviar os olhos dos que sofrem, sabendo que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que proporcionamos ao nosso próximo, cultuando ao nosso redor um clima de oração e fé, dando-nos coragem para facear as próprias dificuldades e solucionar nossos problemas, aí então poderámos crer na paz e esperar na eternidade, pois é Natal e Deus nasceu em nossas vidas. Essa é a primeira mensagem. Aqui tem uma historinha. Quem pega em Santana, receba a furtiveira da prova. Entrei numa loja e vi um anjo no balcão. Maravilhado, perguntei. Santo anjo do Senhor, que vende-se? Respondeu. Todo o dom de Deus. Voltei a perguntar. Custo muito caro? Respondeu o anjo. Não, é tudo de graça. Contemplei a loja e vi jarro de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem de pedir, por favor. Quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação eterna para mim e minha família. Então, o anjo do Senhor preparou-me um pequeno e bruto, que cabia na minha mão. Maravilhado, perguntei. É possível caber tudo aqui? Sorrindo, o anjo respondeu. Meu querido irmão, na loja de Deus, não vendemos frutos, apenas cimentes. Eu também. Para essa mensagem, eu achei muito bonita. Isso aqui eu achei essa mensagem tão bonita que eu levei para ler na reunião lá do nosso condomínio. Porque ela é muito natável, ela é muito cristã. Ela diz realmente o significado natal. Nada mais velho do que o jornal de ontem. Nada mais esquisito que a novela do semestre passado. Nada mais atual, suave e surpreendente, sempre antigo, sempre novo, que a festa de Natal. A esperança surge a cada Natal, no rosto da humanidade, a ponto de um sorriso aflorar na esperança de quem sabe as coisas. Vou melhorar. E a Natal não será apenas um sonho bom, de uma noite, de um fim de ano. Se o Natal não existisse, a gente deveria inventar. É tempo de crer que somos realmente irmãos. Que o patrão é o irmão do operário. Que o povo é o irmão do rito rico. Que o governante é o irmão do governado. O que é o Natal? Natal é a mão de Deus escrevendo o endereço da Pai, da alegria, da esperança, do amor, da libertação. Nos pergaminhos do tempo, na fronte dos séculos, nas raízes mais profundas dos homens peregrinos. Acreditando na mensagem de Belém, Deus nos ama. Natal é um sorriso de fé, um gesto de canduro, uma prece de gratidão, brotando na arte da vida. Natal é o Cristo vivo e ressuscitado de agora, e não apenas a imagem que ficou, a fotografia que dele fizeram, a lembrança remota do que aconteceu vinte e séculos atrás. Natal é a festa do encontro do céu com a terra. Natal é a vida que pulsa no instante que passa, no contratempo que surge, na alegria que brilha, na mágoa que fere, no mistério que intriga, na lágrima que tomba, no favor que prestamos, no amor que sentimos e que vivemos. Natal é simplicidade, presença de crianças. Natal é pobreza, é o despojamento. Natal é a festa do amor, festa de um Deus que se apiquena para caber na manjedoura. Natal é um Deus conosco para sempre, indicando os verdadeiros sentidos da vida e o endereço da felicidade. É Natal. Há um Cristo que paira sobre o universo, que nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um Cristo nos arcos, há um Cristo na terra, há um Cristo nas velas, nas flores e nos amores, há um Cristo nos presentes, nas ceias e nas alegrias, há um Cristo nos pequenos e grandes meninos, há um Cristo na melodia dos sim, há um Cristo em cada membro de sua família, e nos hinos que você e a igreja pintou um vestido. E quando Natal passar e você pensar que não há mais para celebrar, não se esqueça, há um Cristo que bate em sua porta, há um Cristo naquele que na rua, sofrido e deprimido, passa ao seu lado, há um Cristo na lágrima de quem chora, há um Cristo nas mãos de quem implora. Natal não foi uma noite apenas, pastores chegando na simplicidade do seu avoroso, na presteza de sua curiosidade, e coral dos anjos, tecendo um fundo musical, ensaiado no céu. No Natal há uma criança dentro da noite, inaugurando uma nova era de novos céus e nova terra. Natal é aquele mistério escoado, indecifrável, e renovação interior. O Cristo nasceu, temos que encontrar, até na gruta dos nossos defeitos, até na gruta dos nossos defeitos, das nossas limitações. A humanidade se ajoelha no preseco, curiando missões de amor e luz. No silêncio da noite, os homens se dão as mãos, se abraçam em vanados, alegres em busca de raízes, de seus sonhos de esperança. Esse é o texto, que culmina com um pedido, que já foi feito, que era que todos dessas mãos, rezassem juntos, a oração que Jesus nos ensinou, que é o próprio Pai. Graças, saúde, a paz, a família inteira, para o Brasil, para o mundo, rei da Aitão. Porque ele diz assim, Obrigado por este momento de confraternização e paz sexual. Neste dia de confraternização, que nossos corações se encontrem com a paz, assim na terra como no céu, com o nosso caderninho que está hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós o perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe sair de tentação, mas no caro do mal. Agora nós vamos cantar uma música muito linda, que é sobre o amor. O que você tem de cantar música, cada um reflita em casa, ou no dia a dia, ou até o final do ano, ou no próximo ano que vem. Cada um pensa da seguinte forma, se o quiser, há dois mil anos, começaram a se contar um tempo que Jesus Cristo teve na terra aí acabamos pensando assim será se Jesus Cristo depois de dois mil anos ele estaria contente não com a minha pessoa mas com as minhas atitudes com o que eu estou produzindo ou com o que eu estou transmitindo ao próximo, com quem eu amo ou deixei de amar alguém pense nisso porque é muito bom refletir sobre isso porque até para quem não tem fé mas para saber se está agindo certo se está errado ou se vale a pena estar no mundo que nós estamos seguindo em frente, lutando por uma vida cada vez melhor e às vezes a gente está lutando, lutando, lutando então então cada um dá uma parada e pensa nisso será que se ele estivesse aqui se ele voltasse a dois mil anos, ele chegasse aqui ele estaria satisfeito com a minha pessoa com as minhas atitudes, eu sou uma pessoa digna de merecer recebê-lo pense nisso pelo amor que ele tem por cada um o amor é bem maior riquezas de valor para o coração o amor é eficaz é alegria e traz grande emoção o amor é o bem maior o amor é o bem maior é algo a encontrar no mundo de amor só há inspiração o amor é o amor O amor sem paz, que a todos pode dar, feliz e bem, foi Deus que fez Jesus levar a minha cruz até morrer. Com esse amor me fez a ser cultura abrir, o Deus salvador em glória quer surgir, o amor é a inspiração, a vida é a marchação, o amor. Tem que botar a bela coberta também. Valeu Beto agora, olha Beto. Beleza, olha Beto. Parabéns pra você, nessa casa feliz, feliz e feliz, feliz e feliz, feliz e feliz, feliz e feliz. Que Deus abençoe, essa é a nossa oração, que Maria te guarde, beijo do coração. Viva Betinho! 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 O que é isso? Amém. 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 Não, mas eu canto também, eu canto também, eu canto também, eu canto também, eu canto Fala bem, pô, inventou uma mulher, fala bem Não sou legal se estou a te dar Eu me sinto em paz, eu te amo, te amo Eu afim de ficar com você O amor que existe entre nós todos É tudo o que eu sonhei pra mim É mais do que... A emoção do homem, só a rádio vai estar vivendo Vai abalar, quando o meu amor passar Escolha o coração, é muita emoção do homem Vai, vai, vai se assistir Vai abalar, quando o meu amor passar Escolha o coração, é muita emoção do homem Vai, 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 vai 41 minutos, vamos 92 92 Foi 41 92 Foi 41 41 43 43 42 42 43 43 42 92 42 42 é a chave o 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 carolina o 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